Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar o Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. O governo não deve cobrar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a produção for furtada depois de sair da indústria e antes de chegar ao comprador. A determinação está em uma nova súmula aprovada pela primeira sessão especializada em Direito Público do Superior Tribunal de Justiça. As súmulas são resumos de entendimentos consolidados nos julgamentos e elas servem para orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal acerca do tema. E um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e a Advocacia Geral da União vai permitir a participação da AGU no Sistema Nacional de Precatórios. Com a medida, será possível acompanhar todo o ciclo do precatório e um advogado poderá entrar com petição de qualquer lugar do país e em qualquer tribunal. A medida dá mais agilidade na execução dos precatórios, que são dívidas do governo estabelecidas por decisões judiciais. O presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o acordo é um grande avanço do judiciário, dentro do programa Justiça 4.0, que usa a tecnologia para melhorar os serviços prestados à população. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Justiça Agora fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.